Tudo aí que minha costa tá gostosa. É isso, a galera falou aí. É isso mesmo, quer participar da mansão é isso, pai, tem que sofrer. Que é? 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 Olha a costa como tá. Passa aí, tá? Passa aí, tá? Passa aí, tá? Passa aí, tá? Passa aí, cara. Passa aí, cara. Passa aí, cara. É isso aí, pô, mira! Que é? É nóis! Tch, tch! E aí, só ipo! Mira! É nóis!